Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que o produtor musical fala o que supostamente vai acontecer com a carreira de DJ Ives de agora em diante. Mas antes de um assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, eu procurei o produtor musical Hélito Ferreri, que é um dos parceiros nossos aqui do canal. Ele sempre participa aqui, dá a opinião dele e é uma opinião sempre muito top. E dessa vez eu procurei ele para saber sua opinião sobre o caso de DJ Ives. Como vocês sabem, está rolando todas essas coisas aí sobre o DJ, onde ele agrediu fisicamente sua ex-esposa e está canceladíssimo na internet. E atualmente, ontem, quando eu estava fazendo esse vídeo, o DJ Ives foi preso e até eu trouxe esse vídeo aqui no canal. E aí, o Hélito Ferreri tinha feito esse vídeo antes mesmo do DJ ser detido pela polícia civil de Fortaleza. Enfim, eu vou mostrar a opinião de Hélito Ferreri aqui para vocês, para posteriormente nós falarmos mais sobre esse caso. Lembrando a todos que eu vou deixar o Instagram de Hélito Ferreri abaixo da publicação. Também vou deixar na descrição, porque ele sempre tem umas opiniões muito top. Vamos ver aí a opinião dele. De antemão, eu quero dizer que eu não sou nenhum especialista em analisar casos de agressão física. Eu sou um cara que estuda o mercado musical e vou falar aqui das consequências que já vêm acontecendo na vida do DJ e que vai continuar acontecendo até o final dessa história. Então, nós sabemos que uma agressão física, ela por si só, ela já tem as suas consequências. E essas consequências, elas pioram quando trata-se de uma agressão à mulher. Uma vez que a mulher não tem como medir força com o homem, assim se tornando covarde e desleal à atitude de um homem bater. Não é uma mulher que foi o caso que aconteceu nesse último final de semana. E quando essa agressão, esse ato acontece no meio de um ápice, uma cultura de cancelamento, aí o buraco é bem mais embaixo. Para piorar mais ainda as coisas, o DJ tentou se justificar nos seus stories, não demonstrando um arrependimento, claro, daquilo que fez. Isso foi motivo para todas as pessoas caírem em cima do DJ. Então, o que é que vai acontecer daqui para frente? Com o conhecimento que eu tenho, o DJ não sobe mais no palco como artista. Porque daqui a 10 anos, essa atitude que o DJ teve, que a gente tomou conhecimento nesse último final de semana, ainda será lembrado. E para a maioria das pessoas, 90% das pessoas, ele sempre será lembrado como cantor que agredeu a sua ex-companheira. Então, o que é que vai acontecer? O DJ vai passar um tempo longe das redes sociais. Daqui a alguns dias ou alguns meses, ele vai aparecer se pronunciando por aconselhamento da sua assessoria, talvez, demonstrando, talvez, arrependimento. Daí, então, ele vai tentar reerguer a sua carreira, que para mim não vai acontecer. O que para mim vai acontecer vai ser daqui a algum tempo voltar a produzir alguns cantores, vender as suas composições por baixo dos bastidores, porque nenhum artista vai querer dizer que a música vem do DJ ou que a sua produção vem do DJ, para também não ser atacado pela grande maioria das pessoas. Então, infelizmente, como artista, eu acredito que ele não pisa mais em palco, porque esse ato nunca será esquecido. Ele pode continuar como produtor, como compostor, por trás dos bastidores durante muito tempo. Vai tentar, sim, daqui a alguns meses, voltar com sua carreira, mas, infelizmente, as pessoas não conseguem, na verdade, esquecer a barbaridade que ele fez com sua ex-companheira. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, o Elton Ferreira dando a opinião dele sobre o caso de DJ Ives, que ele acha meio que impossível o DJ Ives voltar para os palcos mais uma vez. Rapaziada, eu concordo plenamente com as palavras dele, porque com tudo isso que vem acontecendo, eu acho que é meio que impossível o DJ Ives voltar a cantar em palcos, etc. Até na questão das composições, como o Elton falou ali, é uma parada que nós não vamos ver tantas composições mais aí de DJ Ives na voz de outros cantores. As composições podem até ser boas, tal, mas alguns cantores não vão querer se submeter a gravar uma composição dele e ser cancelado pelo público. Outro fato também é a questão da produção musical. Tem muita gente que, quando souber a DJ Ives que está por trás de tal produção, as pessoas vão ficar criticando bastante. Então, assim, gente, é uma questão muito complicada. Eu acho que artista grande, hoje em dia, vai ser muito difícil de querer trabalhar com o DJ Ives mais uma vez. Mas, enfim, o que é que vocês acham disso tudo? Vocês acham que o DJ Ives tem uma grande probabilidade de ele voltar para o mercado novamente, fazer shows, etc.? O que é que vocês acham disso tudo? Deixem aqui embaixo nos comentários, postem o seu comentário, ele é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por assistir até aqui e eu espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto!